Bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus e o amor da Virgem Mãe estejam no seu coração. Hoje é dia 14 de setembro e a Igreja celebra hoje a exaltação da Santa Cruz. Ó bendita árvore da Santa Cruz, a quem queremos, a qual apendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comecemos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom sermos católicos. Eu não sei se você agradece a Deus por ser católico. Como é bom você agradecer. Porque a Igreja, através das suas festas, solenidades, dos tempos litúrgicos, nos leva a ter uma vida espiritual católica. A ter uma vida de intimidade com Deus. A ter uma vida cuja nossa fé vai sendo moldada e nos instruindo para termos uma vida ao lado do Senhor. Vamos orar, meu irmão. Ore comigo e fique até o final, para no final da oração nós darmos continuidade nos nossos 30 dias com o nosso Anjo da Guarda. Pai querido, Pai amado, nós queremos hoje te agradecer. Agradecer pela Igreja que o Seu Filho, nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, fundou. E por hoje ser a festa da exaltação da Santa Cruz. A exaltação do Teu Filho, nosso Senhor, da Cruz. A cruz foi suspensa por cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor passou por nós, desde o Horto das Oliveiras até o tudo estar consumado. Nós te agradecemos, Senhor, porque não fazemos ideia de tantas dores, tantos sofrimentos que o Senhor passou, física e psicologicamente. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. E pedimos a sua força para carregarmos a nossa cruz. Carregarmos a nossa cruz no dia a dia, carregarmos a cruz que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá diariamente, Senhor. Deus de bondade, nosso Senhor, Nesse dia de hoje, essa terça-feira, dai-nos a força Para conseguimos superar todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Para combatermos o bom combate, para que as pessoas que querem nos fazer mal, pelo sangue derramado no alto da cruz, sejam dispersas. Sejam afastadas de nós. E dessa forma nós vivamos pelo menos um pouco em paz, Senhor. Que a sua paz reine em nossas vidas. Deus de bondade, de misericórdia e compaixão, pelo teu sangue derramado na cruz, tenha piedade de cada um de nós. Amém. O anjo de Deus tranquiliza a José. É a palavra de Deus nesta terça-feira. De Mateus 1, 18-21. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará a luz ao filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Palavra da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, eu e você podemos conversar com o nosso anjo da guarda. Podemos ouvir o nosso anjo da guarda em sonho. O anjo do Senhor e sonho são, na concepção religiosa hebraica, versículos da revelação de Deus. José recebe de Deus, por esses mensageiros, a confirmação da maternidade divina de Maria, sua esposa, e do nascimento do Salvador, nosso Deus Jesus Cristo. Sendo noivo de Maria, tinha se preocupado ao perceber que ela estava grávida antes do casamento. Suas preocupações, angústias e confusão foram, porém, iluminadas por Deus e se desfizeram. Ele entendeu, por meios diversos, sonhos, a reflexão, a graça de Deus, a oração, que aconteciam um mistério na vida de Nossa Senhora. Ela seria extraordinariamente a mãe do Messias, o Salvador. Esses avisos do céu, anjos do Senhor, o tranquilizaram e o fizeram feliz. Ouvir e acolher a palavra de Deus, me diz hoje, é ouvir e acolher o anjo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como é difícil. O dia a dia é uma luta, o combate. Eu gravo sempre esses vídeos de madrugada, bem cedinho. E eu já estou acordado. Normalmente me dá muito sono por volta do meio-dia, mas não tem porquê. Eu faço outras coisas, não tem porquê eu ficar abrindo a boca, mas vocês percebem que às vezes é um combate muito grande e é chato na hora de ouvir, porque eu ouço também as minhas orações. Nós vivemos um combate, pensamento do dia sim. Minha vida é marcada diariamente por tantas intervenções de Deus. Pessoas, fatos, palavras. E eles, essas coisas, me revelam a sua vontade. O seu anjo pode ser que ele apareça em sonho para você, mas pode ser que ele utilize de outros meios para poder falar a mensagem de Deus para a sua vida. Usufrua, diz. Conte com o seu anjo da guarda sempre. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria. Me ajude a compartilhar a fé católica compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E entre hoje para o Clube da Oração Católica, clicando no nosso site, www.oratólicocatólico.com que está aqui na descrição. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.